Olha o Tonho, gente! Começou com Fusca. Olha aqui! Gente, a praia tá lotada, sem lugar pra estacionar. Ali, Tonho! Ih, meu irmão! Então olha aí o fio central aí da casa. Olha isso! Vou entrar nesse opalo e vou sumir. Olha que bonito! Dá vontade de entrar. Gente, olha que opalão! Oi, vamos pra lá! É aqui? A Brasília Amarela. Brasília Amarela. Meu Deus! Vamos lá, o Tonho, que é o Tonho. Tá aqui, meu irmão. Tá lá, procura a menina. Procura o Fusca. O nome dele lá? Ai, que lindo! Gente, o motor tá novinho. Será que só funciona? Claro! Meus amor, minha Brasília Amarela. Tá de porta fechada. Tonho, aonde que tá eles? Olha isso ali! Opa, ela é no nosso 70. Tonho, aonde que tá eles? Eles tão furando. Olha isso ali! Olha isso ali! Olha o seu mensalho. O que é que é? Tá bom! É! O que é que é? É! Essa é? Que é? É! 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto